Aplausos 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 Ai, pode trazer agora pra cá, por favor Aplausos Aplausos Obrigado. Não mexe nada, Thiago. Não mexe nada, Thiago. Não mexe nada. Muito difícil de olhar a decisão. Primeiro lugar, Thiago. Valeu aí. Valeu, velho. Oi, seu filho. Fiquei, meu irmão. Fiquei. Fiquei, meu irmão. Fiquei, meu irmão. Gostei, o Lupe do Henrique tem o tipo de shoppardia Jane. Fiquei, tem onde quiser ficar esse carro aqui? Lei que traz o dinheiro. Cheguei logo. De novo daqui aaresti35 como ele vai defire. Primeiro, terceiro horário Segundo Primeiro, terceiro horário 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 Primeiro, terceiro Primeiro, terceiro horário 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 Primeiro, terceiro, terceiro horário Primeiro, terceiro horário A empresa faliu, aí fui e era pra ele, no pagamento. Aí eu cheguei lá e falei, pô, vou arrematar isso aí. Aí ela falou assim, pô, vamos dar uma inovada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.